Cheguei do trabalho, cansado, tava comentando muito, mano, aí eu, ah, beleza, tem um restaurante aqui do lado da minha casa, só subiu um pouco, mas eu vou lá jantar, né, 9h30, 9h40, aí eu subi assim, e vi dois caras numa moto discutindo com alguém lá em cima, e foi beleza, fiquei meio ansioso assim, porque parecia uma discussão mesmo assim de, sabe, gestual, né, Aí eu falei, nossa, tinha o melhor momento de voltar, né, aí pareceu que eles se resolveram, aí os dois caras na moto passaram por mim assim, descendo, olhando pra mim assim de canto de olho, aí passaram reto, aí beleza, beleza, né, subi, ah, não, não, peraí, É assim, dois caras normal, cara, sem capacete, dois caras de uma moto, normal como? Como é ser normal? Sem capacete, sem capacete, mano, infrigindo as leis de trânsito, que achou normal isso aí? Não, mas, deixa eu olhar, normal porque houve, qual é a coisa deles? Vou falar, dois, 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 dois asiáticos, dois adolescentes brancos, é, aí, dois adolescentes brancos, aí, ah, ah, de pera escura, de pera escura, caralho, caralho, esse cara, mano, tá vendo? Não foi nada, mano, foi nada, tinha que ter, caralho, mano, dois light skin, né, dois light skin, continua, só um segundo, eu quiser, Peraí, assim, dois caras, dois caras sem capacete, numa moto, normais, normais, te olham, te olham, te olham, te olham, te olham, e tipo assim, é, o pior de tudo é que essa parte que eles passaram, tá ligado, esse, é tipo uma subida, assim, é muito mais fácil saltar ali, não tinha ninguém, então, perdeu a chance ali, Aí eu subi, assim, uma praça, tá ligado, uma pracinha, assim, com um monte de casal e tal, tinha gente, assim, na praça, tá ligado, é movimentada, tem um guarda também Aí eu subi, assim, fui no restaurante, que fica do lado, ali, lá em cima, quando eu cheguei no restaurante, assim, bati na porta, a moto veio pra cima de mim, assim, falou, perdeu, mano, perdeu, irmão Aí eu falei, tá, aí eu continuei, tá, gado, porque eu não entendi que é um assalto, aí, pô, algum amigo meu, tá, gado, tá falando isso aí, não entendi muito bem Aí eu continuei andando, assim, tentei abrir a porta e tal, agora não, perdeu, perdeu, aí eu entendi que é um assalto, assim, ah, show Caralho, que artista, cara, show Ah, tá, fui roubado, tá Show, show, tô trabalhando, né Quase tomou o tiro Se fosse um, se fosse um bandido, se fosse um bandido, realmente, assim, barra pesada, eu teria levado um tiro, tá, gado, nem tinha roubado, tá, gado, só tinha levado um tiro, foda-se, né Caralho, cara Malucos, filho da puta, não tá nem Não, cara, parece muito que é uma pegadinha, assim, o cara tá só zoando com você E o cara chega, assim, de cara limpa, numa moto, e fala, ah, perdeu Aí tu fala, ah, beleza, perdi o que, né Perdi um beijo Aí eu, tipo assim, eu continuei andando de boa Aí depois, assim, fui entendendo que era um assalto, tá, gado Aí o cara foi se aproximando de mim, assim Aí eu fiquei, tipo, bugado, assim, sabe, daquele delay, assim Tava meio atordoado ainda Aí ele ficou apontando pra cintura, né Com alguma coisa que parecia ser uma arma Ambos, né, ambos estavam apontando, assim, parecia ser alguma coisa lá Ah, é o, putz, mano, é isso Ah, o iPhone Porra, assim, viado Então não era armado Porra, na moto os caras bateu Eu fiquei, eu fiquei muito, porque demorou muito, tá, gado Fiquei, tipo, assim, beleza, mas eles estão me encarando Se eles têm uma arma, porra que não estão apontando Sim, daí, cara, rola, era pra ter metido o pé, ô, viu Quando o cara tem arma na moto, ele vai montar pra cara Sim, então Cara, eu fiquei, tipo, assim, olhando, 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 tá, gado Pegou logo um otário, pediu, pediu Pensando, tá, gado Pensando, aí, pro file, pô, mano Era só eu ter corrido, porque tinha gente lá em cima, assim E eu fiquei, tipo, assim, mano Será que eu arrisco morrer? É porque, assim, pai, eu acho que ele não tinha arma, tá, gado Chegar à conclusão que ele não tinha arma, mas eu não tava querendo arriscar O cara de piroca dura Por causa da discussão, apontou uma piroca dura nele E oi Ai, caralho Ai, caralho Toma, toma, toma tudo, toma tudo Ah, oi, é foda É foda, é foda Mas eu, na, pro meu desembarro de consciência, ele tava armado Eu vi uma arma, assim Viu, viu, viu Viu, um pistolaço E te ama Pô, é Porque eles tentaram, eu vi depois, assim, o pessoal falando Que eles tentaram roubar a porta do restaurante Sendo que, tipo assim, tu entra no restaurante Tem que andar até lá na cozinha Pra pegar, tipo, caixa, tá, gado Então, se eles iam arriscar fazer isso Talvez eles tivessem armado, de fato Pô, mas, assim, tentar roubar o restaurante Não conseguiram? Pô, dá um tiro na... É, que tava fechada a porta Pô, mas dá um tiro naquela porra ali É Caralho, não tá armado? Tipo, vai só alarme, tu lá É, realmente É, então, falar é fácil, né, mano? Quer ver a situação, mano É, caralho Mas, assim, eu não tive medo, tá, gado? Eu não tive medo, assim Não fui medo Foi, tipo, assim Não vale a pena me arriscar A porra de um iPhone Vale, vale, vale Será que vale? Depois eu pensei que vale a pena mesmo Que é uma merda, mano De ficar sem telefone É Trocar número Bloquear número Essa porra toda Sim E é isso, mano Meu dinheiro suado Que eu gastei A porra de um iPhone É, eu reagir no último assalto Por causa disso, cara De última hora Eu tava pensando nisso Eu falei, cara Não vou entrar nem fudendo Foda-se Eu reagir no assalto Alguém vai morrer aqui nessa história Pô, seria muito massa, mano Se eu chegasse amanhã Fala assim, né, mano Eu reagir no assalto É, então Tinha uma história boa pra contar Mas faz parte, né? Faz parte, mano Faz parte Fiz o BO já Ontem mesmo Então, aí É, pelo que tu falou Eles estavam Tem muito testemunho Então, talvez seja mais tranquilo De achar os caras Sim, sim Eu vi de, assim Se for pra reconhecer Eu reconheço de boa, cara Que eu consegui ver Claramente a pessoa É, o foda é que Eu não sei, né Como que é Que isso aí tem muito assalto Só que é estranho Quando dois caras de moto Te olham, assim O ideal era Cara, eu não tenho assalto Eu nunca fui assaltado Do lado de casa Que tem uma praça Movimentada Que geralmente o pessoal Fica lá à noite também Uma tarde Tem um monte de pessoal lá Faz o L Será que o cara ficou puto Será que ele é judeu E ficou puto com o Lula? Pode ser, mano Faz sentido É porque, assim Carnaval acabou de acabar, né O pessoal fica muito animado Pra roubar celular no carnaval Mas tava tendo um after De roubar celular Iphone Um after, né, mano? Vai conseguir escrever Bem a morfologia deles Ah, eu sei, mano Eu não conheço É, piroca A camisa pó azul A piroca tu manjou É legal Será que foi os Os caras que pegou A mina do Higoya Pode ter sido, mano Eram dois, né? Um cafuso e um eslavo Um germânico Emolado Tava marcado o celular Na sua calça? Não Tava no bolso de trás, inclusive Ah, quem bota o iPhone Tem guarda Tem guarda O local foi a saudade O que que não pediu iFood? O que que não pediu iFood? Eu pensei em pedir iFood, mano Só porque é muito melhor Comer no local, mano Desculpa Então fica muito ruim Comer na marmita, mano Não aguento mais Só queria comer no restaurante, mano Eu gosto do ambiente A comida fica melhor Ah, eu não sei, né? É só uma boa ideia A gente vai achar Uma marmita é foda Ai, caralho Peraí que A gente se achibugou Sabe que, tipo É um local movimentado É um local movimentado ali Tipo É meio apagado, assim As luzes Mas, tipo Do lado tem casas normais Que as pessoas Com ação doando e tal Sim Tipo, você imagina Você sai de casa Na tua esquina Que tem um monte de câmer Tem, tipo, um mercado Sempre assaltado Sabe? Não tem Pior que eu não consigo imaginar Não O que que é a cidade planejada Ah, tá Aí é assaltante Não é fonejado, né? Você consegue descartar isso Não, nunca tem um assalto aqui Não tem assaltante, não, né? A única vez que eu fui assaltado Nunca teve um assalto É um troll, né? Não era um assalto Era só um cara Entregando panfleto Assim, na rua Aí ele fingiu Que ia me assaltar E falou Os humanos, mano O ouvido achou Que era isso Cara, se Se cortar a voz deles É porque meu headset Tá meio bugado O Igor pagou Só pra te dar uma surra De realidade Se eu voltar a fazer live Na Índia Ô, velho, na moral Tô saindo pra jantar Igual a cheirando na live Isso é karma, tá? Cheirando? Igual a esperando Foi mal Ah, tá Pensava em extrusivo E como que estava Sua postura Eu tava curvadinho Tava me escutando? Tô, tô ouvindo Cara, eu lembro que eu cheguei lá Assim, com assaltado Eu fiquei tipo assim O cara falou tipo assim Ah, circula, circula Aí eu falei Beleza, mano Aí eu fiquei parado assim Esperando eles iam embora Nossa, circula Aí, cara É, circula, circula E eu fiquei lá imóvel Assim Não era nem meia, tá Galera, tipo assim Ah Pra onde também, né Porra Ficar aqui mesmo Aí, eles foram embora E chegou o pessoal Da restaurante, né Ficaram assim Ah, o que aconteceu, né Cara, virou PM, porra Circula, foda Circula, né Aí Aí chegou o almoço Nossa, mano Você tá muito nervoso, né Quer um copo d'água Como assim nervoso, mano Tô normal aqui Eu tava meio, porra Chateado Que pegaram minha porra do iPhone, né Minha ferramenta de trabalho E Pelo azer, né Ferramenta de trabalho Ah Ah, não Cara Isso é verdade Aí Nossa, é uma coisa É tipo assim Reunir o pessoal, né Aí Restaurante, né Os vizinhos Falaram, nossa Eles vieram aqui mais cedo E bateram na porta Eles estavam, tipo A gente veio subindo também Tava, tipo Parado, assim De forma suspeita Aí tinha uma tatuagem na perna Era uma moto vermelha, né Todo mundo tava lá, assim Corretando as pistas, né Corretando as informações Cara, mas assim Eles estavam discutindo com uma pessoa antes, certo Era uma mulher? Tavam Era um caso Eram dois homens E uma moça E os caras que estavam discutindo com eles Tavam lá na praça De boa, depois Tipo Esse cara nem era assaltante, mano Nem era assaltante Eles só viram um cara na rua Falou, pô, é otário Vou tentar, né Viram tua calça curta De chinelo, cara E, irmão Hoje eu pego um jeque Cara, o que que faz um assaltante, né É a pessoa que Hoje eu pego um jeque Que rouba, né Que furta Não, a diferença do ladrão E do criminoso, né Pô, o cara deu uma oportunidade, porra O mercado tá aí O cara ingressou Tem cara que trabalha direito Tem cara que vê a oportunidade Pode ser Entendeu? Hoje assim É, então Ele tava só circulando assim, né Pra ver se Por exemplo Carra de calça Tem um trader Que compra cripto diariamente Sim E tem aquele cara que vê o bitcoin ali Correndo e vê a oportunidade Ele não sabe que é criptomoeda Ele não mexe Mas assim É uma oportunidade única Ele aproveita Os caras também Tavam ali de moto Tudo trabalhador resto Mas assim, porra Tiveram a chance Cara, esse casal Provavelmente eles tentaram roubar esse casal Eles só reagiram assim Não, não vai pegar porra nenhuma, não Aí não avisou, né Tá ligado? Beleza, mano Foi bem casual, né Ah Não, porque eles estavam lá Tipo assim Eles discutiram Aí ficaram sentados Porra, normalmente Porque tu não falou pra eles Porque pra mim, porra Se era uma discussão Que não deu em nada Então eles só estavam tipo Zoando, né Talvez, assim Ou era só uma discussão Assim de Sabe Ah, porra Porque tu não falou com os caras Quase mil, até pra outra Porra, tu tem um casal Que acabou de discutir Com os assaltantes Tu não foi perguntar, não? Porra, o que aconteceu? Tentaram te roubar e tal Não sei Ah, então Devia ter falado, né Tava com preguiça Tava com preguiça Ai, preguiça Não, mas assim Rapidamente chegou a polícia lá A gente ficou Batendo o que aconteceu E tal Nossa, mas Chegou um bêbado, mano Me deu uma raiva Fudida Que ele ficava Puxando papo comigo Assim, tá ligado Dando em cima de mim Ah, mano Que raiva que deu Ah, um viado Porra, da folga Tem que entrar uma bicha Imagina, tipo assim Tu tá desconcertado Com a situação Tá lá, tipo Com um monte de gente Não, tu percebe O ladrão não teve raiva Agora o homossexual Ele... Caralho Eu não tive raiva, tá ligado Eu não tive Eu não tenho o conceito De ter raiva de ninguém Infelizmente é isso Não, assim Eu tive raiva Porque porra, mano Tava uma situação delicada E o cara A gente ia um sábio, tá ligado Porra, mano Ah, como é que você tá? Eu falei Pô, mano Eu me imaginava muito Dendo um soco nessa pessoa Assim, foi o momento Que eu mais fiquei com raiva Assim, na minha vida Ai, como é que ele falou? Como é que ele fala? Não Não vou admitir, não Mas foi Foi bizarrista Assim, mano Foi tipo Se esticou, cara Todo mundo aí Como é que você tá, mãe? Cara, aí Foi a noite toda isso Chegou a polícia O cara foi Os policiais Foda-se, tá ligado Acho que era tipo Usação, assim O cara tava lá Deixaram ele ficar lá de boa Começando com eles Ai, mano Aí Realmente eu fiquei puto Mas com o ato em si Eu não fiquei muito puto, não Eu fiz o L, mano Felizmente eu Pessoal, eles tão precisando Eu apoio a bandidagem É, mano É, vai que É só parcelar outro, mano Gente, esses caras Eles querem comer Eles roubaram Porque querem comer Vou ver de verdade Na próxima Na próxima No próximo assalto Agora já passou, né Mas seria bom Ter falado com o casal Até com a polícia ali Pra intimidar Botar com o pé Alguém Cobrar uma indenização Sim, então Não, falando sério Tu foi vítima Tu foi 100% vítima Sabe Mas assim Como fez o L Tu mereceu Então Caralho Meu fone tá merda Pronto Até os pulisar Nossa, você vacilou, hein Mas o culo Caralho Não, então Na moral Tu deve ter andado Que nem um lherdaço Nossa senhora Ah, mano Nunca fui assaltado Na minha vida, mano Minha primeira vez Foi falta de oportunidade Agora se prepara Não, tipo assim O bizarro Foi que Foi que uma pessoa Saiu antes de mim Do restaurante Tipo Um segundo antes de mim Assim, ela não foi assaltada E eu fui Então eles foram realmente minhas Eles me viram subindo Me viram Chegando Eu tô imaginando Nossa, deve andar Todo, sei lá Normal, mano Normal É Pô Easy farm Ah, mano Foi easy farm Tu tava mexendo Sola em conta nova? Tava mexendo Sola em conta nova? Cara, eu acho Acho que eu vi a hora Só, eu acho Ah 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 Mereceu Mereceu Pior que eu nem Mereceu Não, não Cara, o cara Caralho, cara Mereci o que, mano Dois Dois caras choram Numa moto Que que tu queria Que o celular, mano Que que você não deixou em casa Ué, você não ouviu O que ele falou agora? Porque tava mexendo o celular Tá, porque eu tô indo, pegado Tava mexendo o celular na rua Depois de dois caras Com a moto Virei Ah, para aí, mano Pra que que você leva o celular Não é do lado da tua casa Pra que levar o celular, cara Ah, mano É para aí, mano Então, né, mano Tio, eu não gosto, né Fico impaciente Não, mas aí agora Fica impaciente Se eu tivesse Levado um livro, né Pra ler, assim Aí é foda Não, podia ter levado Só as suas mãos E o dinheiro, né Que você usar Verdade Tem isso também Foi um ataque perfeito, né Isso é verdade Porque, pô A minha cidade Ela não tem muito assalto Ela é tipo uma cidade Bem picada, mano Não tem muito assalto, não Geralmente Assalto em locais Assim Tem como assaltar facilmente Aqui não é tão fácil assaltar No centro Não, o cara conseguiu Aí Pô, velho, de verdade Dando mole Iphones em 11 Dando mole Aham Depois dos caras estiverem Depois dos dois caras de moto Te encararem Sim Pô, cara Até eu Até eu Cara, não existe Esse limite dos dois caras de uma moto Na Paraíba não existe, mano Aham Não existe na Paraíba, não Cara, louvo A gente tá sacanagem Se tivesse eu e Aysen no Uber Passando nessa rua Eu desci Fala ô motorista Desse rap não Eu roubaria só Cara Que que é isso, cara Só pelo prazer, né Só pelo prazer Só pela oportunidade Entendeu? Ah, é Entendi Mas assim Tu não é um minerador Os caras estavam tentando, mano Tu não é um minerador Mas se tu tiver um diamante Na rua, tu pega, pô Não, mas eles estavam tentando Não foi isso, tá Eles estavam circulando a rua Até achar alguém Que tinha como abordar E eu fui essa pessoa, infelizmente Cara, uma moça saiu do teu restaurante A gente não foi roubar, entendeu? Mas ela Sei lá Ela não levou o celular, né Ela não levou o celular Talvez, né Assim, ia ser mais garantido Eu Que tava com o celular, né Eles Devem ter visto que tava com o celular Era mais garantido Porque, pô Imagina tu abordar alguém E não tem nada Tu tava de calça Por outro Tu tava de calça Por outro chinelo? Não, tava com a roupa do trabalho De calça Da tênis Ah, tá Aí Se tivesse que Ele não pegou Só no meio da rua Se tivesse que Calçar a roupa de chinelo Não ia acontecer isso Ah, cara, mano Era muito evidente Eu acho que eles não estavam armados Assim, mas Tipo, no meio da situação Tu vê uma coisa Que parece uma arma Na cintura Tu vai falar Pô, é uma arma Então Eu vou fazer o que, né Ele não pegou Ah, então Pode comprar outro Cara, eu não posso comprar outro Infelizmente Até o momento Eu vou ter que ficar sem celular Pô, como é sem bramafone aí, cara Quanto que é um bramafone? É de graça É de graça É de graça Ah, então eu vou comprar então Vai comprar uma bramama Não, a braminha tu leva Um bramafone Ah, beleza Bramafone O bramafone é bom, mano Fala, tá bom, tá aí Tem que ser bem mono, né Eu vou comprar então, mano Você correria, tá, cara? Pô, nesse momento Não ia acontecer isso comigo Eu não ia ficar dando pinta De celularzinha Na porra Não, se tu mora num local Que tem muito assalto O teu modo desoperante é esse É tipo, beleza Eu saio de casa Não vou levar o celular Vou ficar, sabe Modo Modo Pokémon GO, né Quando você joga Pokémon GO Assim, você fica atento a tudo É que assim Eu não sou um bom exemplo Eu não sou um bom exemplo Porque Eu acho assim Eu acho assim É que a situação É que assim Toda situação a mente Foi um pouco Complicada Porque tu realmente Fez todo o possível Pra ser roubada É complicado Eu vou falar isso Então, assim Sim É, eu baixei a adrenalina Eu fico meio Travis Bico Quando a adrenalina bate Porque tipo assim Nem bateu nada Comigo Eu fiquei apático Com a situação Talvez Alô Espera aí que vou comer a voz De fato Atacoado Eu acho que eu teria Corrido de fato É, não é correr Mas assim Tentar reagir de uma forma Ou olhar de longe Tipo Esse último É que assim Só mês passado Infelizmente Foram três tentativas De roubo Que Aconteceu comigo Voltando do cinema Em partes diferentes Uma delas Eu evitei De longe Mas aí eu faço Tipo Eu me jogo na rua Foda-se Se eu for Prefiro ser atropelado Outro Eu já expliquei pra vocês Que foram Os seis caras lá No centro Que foi bem esquisito Provavelmente eles acharam Que eu tava armado Não sei Que eu tava com uma Uma parca militar Então isso eu deve ter salvado também Boa Foda Muito foda Mas Não sei E eu me joguei no VLT também Sei lá mano Que eu senti no momento Cara Eu tava Vou falar a verdade Meu secretário é o seguinte Eu tomo um Viagra Toda vez que eu vou sair de casa Eu fico tipo Pau duraço E aí Sempre quando alguém vai me assaltar Eu boto assim Assim de cantinho Assim no bolso Aí o cara Caralho Esse cara tava Foda-se Olha aí tá Não quero Não quero enganar ninguém Nessa porra Vim pelo Orochinho Vim pelo Orochinho Bola de milho Finalmente Esse vagabundo Tá pagando Será que vale a pena Assim Dei algo e tal Sei lá Tu fica pensando Tipo assim Beleza Perdi o iPhone Tô celular E tal Então beleza Tua vida continua Não é como se Tivesse perdido Alguma parte Essencial dela Mas aos poucos Tu vai entendendo Como é chato É Não tem como Pode tentar amenizar Mas vai ficar voltando Assim O peso que foi Sim Eu fiquei garejando pra caralho Agradecendo o motelista do ônibus Sim Porque o motelista de salvo Tem muito de cada Não tem jeito Ele falou Eu fiquei falando É Deu uma cortada aí Ah tá Eu fiquei falando Pra o cara Por favor não fazer isso O motelista do ônibus Interviu Dizendo que a polícia Tinha aparecido Mentindo Qual a cena do teu iPhone Curiosidade Que véia foda Já chegou lá Na Bahia As três vezes que eu fui assaltado Também me senti um fudido E olha que nenhuma das três Me tiraram algo Imagina tu perder Um fucking celular Como assim Como assim Te roubaram E Caralho Roubaram tipo um doce Na sua barriga Capaparam teu cu Caralho Ih Esse cara aqui Ih Caralho É do Piadas Ah não Qual é Marquim Chega Comeram com ele Pô muito bom Ser assaltado Que não tem nada Que ser assaltado Só é ameaça Só a situação O cara não tapa na tua cara Rouba tua moral Aham Não mas é uma merda É uma merda É uma merda ser assaltado Eu tô Nossa É uma situação muito Merda Só de ter tentativa Tá ligado No teu caso Foi uma coisa muito É Fora do comum Então pelo menos Tu não vai ficar paranoico Não 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 Tô de boa Eu acho que Eu vou me ligar Obviamente eu não vou ficar Andando pro meu iPhone Como eu andava antigamente Assim Eu vou ter mais essa Consílio É porque Cara Tipo assim Quando tu vive uma vida Que Tu nunca é assaltado Tu não conhece ninguém Que realmente foi assaltado Assim A mão armada Então você vive Tá ligado No Éden Você vive na redoma Do Gautama Nada de ruim acontece Quem diria que é a utopia brasileira Tá na Paraíba Falem agora aí Vai Sim Eu nunca fui assaltado Antes Acho que assim Já teve gente Tipo moleque de rua Que tentou assim Pegar dinheiro da mão Mas isso não é tentativa Tá ligado É só Pizarriça Compre Compre imediatamente O revólver Comuneração Vou comprar mano Pô Às vezes dá vontade Cara Veio um guarda Tá ligado Que é idêntico A o Lekaju Que é idêntico Por isso mesmo Dessa merda Toda Pô Pior que é mano O guarda do local Inclusive Cara imagina Tu chamou um guarda E ele tem aquela Aquele físico Do Lekaju Compre Eu perdi meu celular Em 2016 Numa daquelas A Shuk Tava na Croácia Pô vai que devolve Depois Então Foi minha ex Ela foi assaltada Roubaram o iPhone dela E devolveram Depois A pessoa se arrependeu E devolveu Caralho É Realmente a Croácia Brasileira Nossa Só de lembrar Ficou com raiva Ela devia ser muito bonita Não foi uma mulher Que roubou Raiva do sistema capitalista Que faz as pobres Vítimas tentarem Me roubar Pra comer Aqui onde eu vivo Só pra você ter noção Os traficantes Colocaram portões Nas vielas Que são públicas E ninguém faz nada Boa 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 Tu mora onde o Homem-Aranha Negão Esse nome é muito foda Deve ser no Rio né Que isso Espírito Santo Tira dentes Aí ó Teu preconceituzinho Vou esquecer na cama do amante Na China não tem assalto Ah então Cara Não Tô pensando pro Japão Gente Final do ano E já era Largar essa vida aqui Tá ligado Sim sim Eu não vou sair do Rio de Janeiro Pra ir porra Pra ir pra Sei lá São Paulo né Pelo amor de Deus Pra ficar vendo o cracô Do A turta é a direita Cara Nesses países asiáticos Tem muito pouco assalto né Porque tem muita empatia Todo mundo é igual né Tipo Rola empatia É como assim cara Cara Chegaram no espelho Todo japonês é esquizofrênico Cara Difícil Por isso que eles só andam reto assim Olhar pra ninguém Para evitar Os inedidos dizem que a SP é pior Na questão de pequenos assaltos Ah Eu não sei Como que é Mas eu escuto isso aí Que tem muito Roubo No centro É porque o Rio Já é mais organizado né Assim Tem o Tem a PCC E tem o Comando vermelho né Cara o Rio não é organizado não Você tá confundindo São Paulo é mais organizado O SCC é do São Paulo né É Mas o CV não é mais organizado não Não é tipo igual não Assim Porra Tá maluco O CV é É muito grande né Maior que o PCC Você acha que é igual a máfia né Que é igual a máfia assim Clássica né Sim Deve ser de vagabundo que mente né Que é do CV É E no Rio não tem só uma facção Por isso que também É complicado E se um cara te rouba no centro Tu não Tu vai cobrar Tu não sabe qual comunidade vai cobrar né Tipo Cobrar que eu diga Chegar lá e Comentar Ah porra Me roubar Não sei o que Conheço Conheço X Não dá não Não pode ser um Um aventureiro Um lobo solitário Moro em São Paulo Minha vida toda E nunca fui assaltado Minha mãe já foi Sequestrada É Isso é coisa de rico Tu mora em condomínio fechado É isso que acontece É Sequestro E Golpe de tigrinho Ainda rola sequestro Deve ser uma coisa Meu caído hoje em dia Muito trabalho né É É É muito mais fácil Você mandar uma mensagem Fingindo que é o Que é o parente né É sequestro Tem que manter a pessoa viva É alimentar né Ter um quartinho Existir Desunhar pô É um bom uso de inteligência artificial Olha tu E um jogador Um jogador do Botafogo Que já inventou Ter sido sequestrado Pra faltar o treino Caralho Essa eu lembro do Somalia Esse cara é engraçado Vai pra Finlândia Gozaram no meu ombro no ônibus Ah que bom mano Ganhou proteína de graça Não São Paulo Não vou nem fudendo Não vou nem fudendo Valeu big ass Jill Pelos 10 reais Free jail Tamo junto Mando um áudio Que porra é essa O que eu acho que é o trânsito O trânsito, cracudo Adolescente da liberdade Poluição Youtuber em excesso Parciata todo dia Greve Sotaque Alexandre Esteves E Plágio Dizia no prédio que é mais o que chega Nossa, isso seria uma delícia Acho que o ideia é pro sul, gente Sul e pro sul meu país Sim, sim Deve ser bom viver no sul Sem sol, né? Cara, sem sol Sem assalto Sem sexo também, né? Porque todo mundo é brocha Mas aí Faz parte, né? Entrou na vida perfeita Falam que a melhor pele que tem é do sul, né? Que não tem muito sol Fica a pele bem... Que isso, cara? Não, é verdade isso Que isso Não, tu falam assim Falam que a pele que fica mais Assim, mais secada Esse cara aí, Weiser Aí, Weiser Como assim, mano? Tô falando... Eu não tô falando tudo de pé aí Tô falando... AAAAAAAA AAAAAAAA Caralho Tipo, isso... Para aí, velho Cara, esses pessoal Não vai até se dar não Bora, viu? Foi só um... Foi só uma... Só uma ponta do iceberg Foi só uma ponta do iceberg Qual o sintoma, né? Caralho Tinha perto de suíça? Tinha, tinha um suíça Tinha, tava com um chimarrão Na mão, uma bombacha Não era nem uma moto Era um cavalo mesmo Parecia muito uma moto E tava, tipo... Cara, eu tenho certeza Que houve... Tipo, houve... O cara... Eram dois caras de uma moto Encararam ele Só que ele viu Que era um branquinho sulista Ah, vou pegar meu celular aqui E pagou Vai lá, cara De seu otário Ah, cara É É que na minha percepção Eles tavam discutindo, tá ligado? Aí passou, assim... Ah, gente Brancos devem estar discutindo Karl Marx Me olharam porque eu tenho um cara de... De Luziano Um... Um... Obrigado.